A OAB de Três Lagoas, a gente realiza hoje um workshop sobre audiência de conciliação. O Rodrigo Lucas chega com as informações pra gente agora. A Comissão Jovem Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil de Três Lagoas vai realizar nesta quinta-feira um workshop pra passar conhecimento aos jovens advogados sobre audiência de conciliação. Eu converso agora com o Juarez, ele que é advogado. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite pra ter um papo com a gente. Doutor, fala um pouquinho sobre a importância de passar esse conhecimento pra esses jovens advogados que estão chegando agora no mercado. Rodrigo, primeiro eu agradeço a atenção, a oportunidade de falar com vocês. A priori, o workshop tem a intenção de auxiliar o jovem advogado nas futuras audiências, tanto de conciliação como de instrução que eles venham a fazer. Por quê? Fizemos uma reunião pra decidir o tema do primeiro workshop. E foi audiência justamente porque é o tema que deixa o jovem advogado com um pouco mais de receio ou até de medo. Porque fica de frente pro juiz, fica de frente de um outro advogado que muitas vezes é mais experiente do que ele. E isso traz um pouco de insegurança. Então é por isso que o tema é tão importante e é por isso que é o primeiro tema. Doutor, e como é que funcionam essas conciliações? A conciliação é a primeira audiência de um processo cível e ela funciona da maneira que ambas as partes que levaram um problema pro judiciário possam, de forma amigável, resolver aquele problema, de que maneira? Fazendo um acordo. Então ambas as partes vão abrir um pouco mão ou do direito ou daquilo que entendem como seu direito pra chegarem no meio termo, no mínimo múltiplo comum, justamente pra atender a todos da melhor forma possível. Quem será contemplado com essas conciliações? Primeiro o judiciário, porque a partir do momento que tem um acordo e esse acordo ele é homologado por sentença e cumprido, é um processo a menos no judiciário. E as partes também elas são contempladas justamente porque o problema é sanado. E nós advogados por um lado também, porque a gente acaba tendo um trabalho bem feito, cumprido no melhor tempo. Como é que esses advogados vão ter acesso a esse workshop? O workshop é fornecido pela Ordem dos Advogados do Brasil de maneira gratuita. Só se direcionarem no horário previsto, na data prevista e no local também previsto, que é na sede da OAB, às 16h40, amanhã dia 26 de maio, que eles terão acesso. É só se acomodarem no melhor assento e terão acesso ao workshop. E eles vão poder acompanhar de perto e vivenciar isso na prática, né? Exatamente. A gente tentou deixar da melhor maneira possível, para que não precisasse fazer nenhum tipo de inscrição, para que não precisasse pagar. Então a gente deixou com o melhor acesso para o advogado, principalmente para o jovem advogado.